Estamos de volta, mais um dia! Se você tá aqui com nós hoje, você vai dar aquele like Vai fortalecer a gente na meta de um milhão Porque um milhão não é pra qualquer um, certo? Quantas vezes que você não brigou com a tua namorada Brigou com o teu namorado e de repente você ligou arrependido Tudo a ver com o vídeo de hoje O MC que para um pouco de rimar Depois ele volta Tem vários MCs assim, hoje a gente separou um pouco pra vocês aí Se você gosta da gente aqui, do nosso trabalho Cola aqui porque tem vídeo todo dia, todo dia é vídeo Você tá vendo esse vídeo hoje, você pode ver o vídeo de ontem, o vídeo de antes de ontem Todo dia tem vídeo aqui, a firma não para Então cola com nós, bora de vídeo Desce o like antes de ver, porque senão depois você vê uma rima que você não gostou Você não vai querer dar like Obrigado, tamo junto Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo Tá vendo qual que é? Só dá um a zero Só acaba quando é rock do jogo Aê, cê vai vendo qual que é no combate Agora vai ter um jogo de parte Aí você busca rebante no quase Para de rebante no quase meu, mano, sabe que eu tô sagaz Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz Tá um a zero pra mim e agora o assunto tá difícil de colher atrás O, ou, 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 O, ou, 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 to, ou, 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 ou Quando a gente precisa correr atrás Se eu trabalho, você salsa que que mano, eu te casalho Se não tivesse nitar, lembo a medidade do que eu tenho de vezes Então você estava rimando com a caralho Não tem argumento Novidade, a cara do Johnny é pra dentro Seu mano não é rima, continua Sabe mais novidade? Que depois da batalha eu vou deixar Fumar 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 Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo é só no jogo Já que eu vou agredir a chuta Ele errei a bola Aceitei o seu pouco Cuida sua cara pra fora Fumar 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 Mas hoje você não é nem o adjunto Pega a visão aqui certinho conjunto Cê colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Fumar E não vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Porque cê trocou Pega a mão Porque seu irmão Eu sou magubeiro mesmo, vagabundo e com muito orgulho Eu reparei que cê manda rima e o mano faz barulho Ai, na moral a rima é serena Eu não sabia que a sua namorada era a Xuxa Morena Pura 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 Isso que tem isso é ser humano Vocês não ouviram o que ele falou aqui, repara aqui no mano? Que parada feia Aqui você tá falha Cê tá batalhando então consinta na batalha Como você tá doendo na batalha, cê sabe mano que as que cê deixou folha Olha só, cê levou um fatality aqui na aldeia Eu não reparo não porque sua mina é muito feia Olha que engraçado, eu não vou me esconder Cê tá atacando um cara que não pode responder Eu vim aqui te bater rapaz Ia falar que tem essa aí sem dente, mas tem dente, cê tem mais Pera, eu acho que pra rimar é no microfone Calma meu, quer gritar mais alto, cê quer o interfone? Aqui, porque eu tô aqui de mentirinha Você é a beijo que fala que ele é minha mochila Mas não mina a mina, será que te aguentaria? Mãe, você não falou nada Sabe que a Lini tá no Maipi agora Eu improvisei, não entendi o que cê falou na batalha passada Cê me chamou de cavalona, golpão do chão que te dei Mãe, aqui não tem aqui Sabe, né, eu vou me encorrer nesse beat Tá ligado Assim, ó Assim, ó Cê falou que cê me deu um chá Caralho, liga o chá que cê me deu Tava picado e cheio de calho Porra Fando louca Vou te entendendo, o bagulho a fita é pouca Não é por nada não, tá ligado A rua treta Você é até bonitinha Só que eu prefiro as pretas Eu também Esse proceder Então presta atenção Por isso que eu escolhi você É só que eu vou me dar uma É só que eu vou me dar uma E tem a pena que a rua Então se posiciona E segue na fé Que pra mim cê já tá faltando com a postura de mulher Não, não tô faltando com a postura de uma mulher Até porque eu mantenho meu proceder Eu não falto com a postura Eu falo o que eu quiser Eu falo aqui na sua frente O que é que vai acontecer? A gente tem boca Fala o que quiser É isso mesmo Só que a gente resolve isso aqui Desenvolvendo O que vai acontecer Parceira Que loucura Não tô aqui pra sair na mão Tô aqui pra acrescentar cultura Você pode até vestir minha camisa Mas não esquece que nem E com isso você segue Essa é ser a última rima Porque eu acho que chamou Ela tá com medo Ele falou que vai me emprestar a camisa Mãe dele dando um esforro Não empreste seus brinquedos Sabe que tá de vacilação Perdeu o carrinho da Hot Wheels de novo Não tem problema meu filho Eu compro outro cartão Compre outro cartão Que eu passo assim Quando eu mato o vacilão Rimando até o fim Tá falando Essas coisas é desigual O meu brinquedo eu empresto sim E se tu não devolver Bota a cara pra tu ver Se teu gosto vota igual É sério É importante igual Afinal de contas Na rua eu sou bom Eu tô brincando Isso aí é que estilo Meu brinquedo é muito grave Vai furar teu molecol Enquanto que eu faço Hip Hop disco Pra te barrar Acho que você ficou chateado Pra me redimir Eu vou até te abraçar Pode a pressa Eu não atrapalho Mano eu também vou te abraçar Eu não vou não Pega a tua carência Vai pra casa do caralho Minha carência é correr manhã eu mato na parede Sou novo holandes Ganhei até beijinho Acho que é meu dia de sol Demorou Mas nunca cumpre a caralha Então ganha beijinho Enquanto eu ganho a batalha Olha só Tá cheio de marra ou baixinho Piqueno desse jeito Pra me soltar vai dar um pulinho Enquanto eu faço rap de cantinho Ou melhor Nem precisa ser por lá Ali embaixo do meu banquinho No proceder Mas não era do que No palco gostava de descer Tá vendo? Como tu é doente Eu tive que subir aqui no bandinho Pra achar meu oponente Igual o Rony Boa noite Matar na aldeia Boa noite Deixa pra depois Agora é a rota Que é a doente Sem maldade Eu sou feliz Você vai acordar depois E vai acordar dando bom dia Vai ter medo É assim Não vai ficar Fim todo zé agora Fiquei com o que sobrar Fiquei com a sua carcaça Então não tem problema Me curta nos agudos Eu já reponto na viena Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Tá tranquilo Ó Se é reposo Boa noite Agora sofreu Arrepi Bom dia Prado Cê tá bem Depois desse desafio É sério Por aqui Meu mano Seré aliado Se é reposo Boa noite Noite é boa Te amassado Enquanto Na moral Meu mano Tá bacana Infelizmente Juro como levar pra cá na cama Por que cê tá meio barulhinho dentro da bolinha E prado, bom dia, cê curteu minha nova folhinha Pô, mas é sangue frio Prado, como cê tá depois desse desafio E vai que eu tô tranquilo, calmo que já te tem Me conta você, como é que tá na UTI Pô, 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 pô Pô, 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 pô Pô, 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 pô Luta aqui no colisão, toda vez que cê brotou pode tá dois a zero Desculpa de quem tá perdendo a batalha e não sabe quando vai chorar Se bote no seu lugar, bota uma rima na mesa, quem sabe assim sabe tocar Hoje tá rimando, tá mostrando talento, caraca Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro Vem caralho, vem caralho, vem caralho, vem 3, 2, 1 e lá Bordo do peso, crescimento, fé e regime, tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não, pera um pouco, o que que aconteceu, sua rima no bolso quer falar de bolso Depois do desastre cê conhece o meu, tá aí Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mate da mão dele Que sozinho já me tiram com o sério Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto namora o espanto da tristeza Teu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Melhor te dar uma segurada porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, 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 fica falando Que você é uma piada, fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez, meu rim não foi nada Vamos logo pegar aqui a nossa lista dos salves Que é muito interessante E se tiver vergonha, a gente passa no azeite Por isso que logo o salve hoje já vai pro Rodrigo Leite Satisfação, meu mano Aqui o poder da rima é tipo uma Excalibur Depois dele eu vou mandar um salve pro João Arthur Então aqui é nóis, porque a sua presença é o que vale Muito obrigado também para o Eduardo Pedrali Então tamo junto quebrada, junto na jornada Com a rima mais encantada Descendo na madeirada Quem te fala é TH do Rimas Elaborada Chega de rimar Falou, até o próximo vídeo